Eito! Ô Marquinhos, tá aí o que tu perdeu essa vergonha. Essa é a descida. Parte mais fácil, parte mais boa. Pelo menos que a hora eu chego lá agora. Demorou 47 pontos pra subir. Puta que pariu de subida. Quase, vou rir. Agora tá fácil. Ao freio. Aí que maravilha. Aí Marquinhos. Vem Gare. 90 por hora, 90 por hora. Fui para ele. Pedra, pedra, pedra. Fui para, pedra. Ó ai. Poué, vai. Fui para el parque deеру é muito mais fácil de mexer. Fui para ele. Tá, mei. Fui para! Fui para o parque deus. Fui para o parque deus.